Eu vou mostrar a receita da Bá com essa berinjela japonesa. É japonesa essa? É. E fica muito boa. Com miso e... Miso e açúcar. Gosto demais. Corto em rodela. Corto em rodela. Corto em rodela. Vai esquentando óleo? Não. Vai alho? Não precisa. Não? Não. Por que que o Bá tinha gosta mais dessa berinjela? Porque não é ardido. Assim, como... Ah... Pinica a língua, né? Aquela outra? Hum. É, eu gosto mais dessa também. Ela é fininha. Tem menos semente, né? Será que é semente? Não. Semente, você deixa a colher mais verde, né? Tem mais semente? É, daí vira semente. Aham. Fica gostoso tempurar também, né? Hum. Mas hoje vamos fazer com miso e açúcar. Bichinho. Hum. Olha as florezinhas que abatiam. Não vai plantar essas daqui, Bá? Já plantei. Ah. Ai, ai. Ok. Bichinho. Hum. Olha o vento. Olha o vento. A ver gatinha tá, hein? O vento? Não. Tá frio? Tá frio, né? Hum. Bate a mistura antes? Sim. Miso e açúcar? Hum. Mistura aí. Hum. Quanto? Mais ou menos. Duas colheres? Hum. Não sei o que falta. Hum? Duas colheres, né? Não, acho que. Duas colheres de miso e de açúcar. Mais ou menos. Um pouquinho só. Uma colherzinha. Aqui no outro? A dinomoto. Quanto? Ipai. Sim? Hum. Uma colherzinha. Rondashi, vai? Não, Rondashi também. Um pouco. Sim? Hum. Colherzinha de Rondashi. Ih! A gente colocou água? Hum. Um pouco de água. Hum. Bátian gosta das coisas agridoce? Hã? Bátian gosta das coisas agridoce? Agridoce é como? Meio adocicado. É. É? Fica bom demais essa brinjana. Agora tampa? Não. Deixa assim? Hum. Aí deixa assim até cozinhar? É, mistura. Vai misturando? É, mistura, depois misturando. Hã? Até cozinhar. Até cozinhar. Depois tá pronto. Até secar o caldo, né? Sim. É. Se achar que ainda tá cru, coloca mais um pouquinho de água. Tadá. Ah, acho que pode ficar bom, não? Tá bom? Eu vou secar mais. Já só desliga. Tchau, ba. Fala tchau, ba. Tchau. 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 Tchau, tchau.